Olá, sou o Max Duig, SLZ Destaca. Hoje vamos conhecer a Lagoa do Corotá, pequeno paraíso de águas cristalinas. A Lagoa do Corotá fica no município de Cachoeira Grande, à margem da MA020, aproximadamente uma hora e meia de São Luís. É um ótimo lugar para aproveitar o fim de semana com familiares e amigos. Você quer conhecer esse paraíso? A Brilhante Viagens SLZ te leva até lá. Já marque seus familiares e amigos para conhecer esse paraíso natural no Maranhão. Caso você visite o local, mantenha o local limpo. A natureza agradece. Seja consciente. A natureza agradece. Seja consciente. 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 Seja